Olá pessoal, salve salve o Antônio do Simples Aprende Curioso com vocês Obrigado meu amigo João Silva Obrigado pela sua ajuda Que Deus te multiplique em saúde e em paz Todos aqueles que nos ajudaram Pessoal, vamos orar para nosso querido amigo Rinaldo Adelino Ele está... não está... ele está bem Mas ele está com alguns probleminhas Então ele se afastou um pouco É onde ele está, não tem... tem pouca internet Ele avisou para mim, me pediu desculpa Então vamos orar por ele, vamos pedir a paz e a benção Que ele é um cara bacana Gente, esse... o Rinaldo Adelino, ele sempre esteve aqui Todos os dias e fazia questão de dizer Mestre, eu estou aqui Eu nem gosto de ser chamado de mestre Porque mestre mesmo é Deus, né? Eu sou apenas o Antônio do Simples Aprende Curioso Mas ele... mas a gente... A gente sabe como é que as pessoas Quando tratam a gente com carinho Entendeu, pessoal? Então eu quero agradecer muito meu amigo Rinaldo Adelino E todos vocês que estão todos os dias aí Nosso amigo Luciano Bernardo Que está sempre dando uma força A Judite O... é... Rudimar Olha, gente, tem tanta gente Se eu esquecer de alguém, por favor Me perdoe Tem esse nosso amigo É... José Que entrou Cara muito bacana Entendeu, pessoal? E tem muita gente bacana aí João Batista Muita gente legal Desculpa aí, senhor Essa música é fácil demais, ó É um louvor Vamos louvar o senhor Com o Zaqueu Eu quero subir Faz só isso O mais alto sol Que eu puder É... Só pra te ver Bem devagarinho Olhar para ti Pra pegar a música Só pega assim, pessoal E chamar sua atenção Para mim lá Eu preciso de ti Senhor Vai pra sol Aí vem pra lá Eu preciso de ti, ó pai Sou pequeno demais Mi menor Me dá a sua paz Dó Segui Dó e Lá É Entra na minha casa Lá Entra na minha vida Si menor Mexe com minha estrutura Será todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é bem maior Faz um milagre em mim Mestre, eu preciso de um milagre Bem devagar e assim, gente, olha lá Transforma minha vida, meu estado Sol Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Não querendo sepultar minha alegria lá Si menor Tentando ver meus sonhos cancelados Mi menor Lázaro ouviu a sua voz Sol Ela bem morreu Depois de quatro dias ele reviveu Ré, lá E menor Mexe Tá Sol Seu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remova minha pedra Me chama pelo nome Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita o meu milagre Ressuscita a mim Aí eu não vou levar o resto Tu és a própria vida A força Tanto pra baixo Tanto pra baixo como pra cima Tu és o filho de Deus Deus que me ergue pra vencer Senhor É tudo em mim Já ouço a tua voz Lá Me faz um milagre Me chamando para viver Uma história de poder Vai mudar pra mim Remova minha pedra Me chama pelo nome Pode ser esse meu irmão Muda minha história Ressuscita o meu milagre Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Se meu irmão consegue Me toca nessa hora Me chama para fora Muda minha pedra Me chama pelo nome Muda minha pedra Muda minha pedra Muda minha pedra Ressuscita os meus sonhos Transforma minha pedra Baixo, baixo, cima, baixo Toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita a mim Baixo pra cima, baixo, duas pra baixo, cima, baixo Quero que valorize o que você tem Ré e sol, você é um ser, você é alguém É tão importante para Deus lá Chega de ficar sofrendo angústia e dor Nesse seu complexo inferior Dizendo às vezes que não é ninguém, ninguém lá Eu venho falar, sol Do amor que você tem Do valor que você tem, é Eu venho falar do valor que você tem É claro Ele está em você O Espírito Santo se move em você Fazendo gemido Inexprimível Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Coração valente Anderson V Circunstâncias dizem que não dá Não que você está tão perto de parar Coração valente É assim que quero hoje te chamar É normal na guerra se ferir Pra não morrer Às vezes pensa em fugir Cego pelo medo Não ver que o gigante é bem menor Que a mão de Deus Não quero contar Na história que você morreu Se por um tempo você só adormeceu Coração Por três dias Jesus Parou de respirar Pode fazer isso, paga mesmo aí Pra fazer você ressuscitar Tudo bem Ficar de você é Mas sua estrutura é a fé Coração valente Você não pode parar E é isso aí pessoal Aqui ó O vento balançou Meu barganhal do mar O medo me encercou E quis me afogar Mas então eu clamei Ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo repreendeu E quando ele ordenou O mal obedeceu Sol Não temo mais o mar Pois firme está a minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o vento me sofrer Se o medo me tocar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me guardará Sol Sol Dó e Sol Lá Menor Aí em vez de Fá Esse Fá Pode usar no lugar É só fazer isso aqui Pessoal Sol Sol Fá Sol Fá Sétima Sol 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 Lá Com Sétima Obrigado pessoal Tamo junto galera Salve salve Deixa o like Se inscreva no canal Tem muito conteúdo no canal Pessoal Vamos dar valor no canal Um simples aprendiz curioso Quem tiver chegando Se inscreva Ativa a sineta Opcional E pode contar comigo Que vocês vão aprender Só se vocês não quiser mesmo Tem muitos vídeos nesse canal pessoal Obrigado a todos Tchau 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 Obrigado.